Comprinhas da Shein Finalmente cheguei com o vídeo que vocês pedem muito Que é fazer uma comprinha lá no site da Shein E mostrar se chegou tudo certinho, quanto tempo demorou pra chegar Se eu fui taxada, se eu não fui Essa comprinha de hoje não foi só de papelaria Tem outras coisas misturadas aí, já vou logo avisando Mas primeiro eu vou abrir o pacotinho com vocês E aí eu vou mostrando aos poucos o que eu comprei Vou colocar os links de compra na descrição do vídeo Vou deixar tudo certinho aí pra vocês acessarem lá o site da Shein Não foi parceria, comprei só pra gravar esse vídeo Então valorizem deixando muitos comentários aqui embaixo Já abri tudo, então vou começar a mostrar as coisinhas pra vocês Não vou falar o valor que eu paguei Vou falar o valor que custa lá na Shein Porque eu usei um cupom de desconto Vou colocar o cupom que eu usei também na descrição do vídeo É um cupom aleatório que eu achei na internet, tá? Mas beleza Vou começar mostrando esse kit de washi tape que eu achei maravilhoso É um kit que vem com seis washi tapes Elas são de tamanhos diferentes Mas são todas nessa vibe xadrezinho, grid, uma coisa meio assim Elas têm, apesar de ter a espessura diferente Eu vou mostrar pra vocês melhor Mas elas têm cinco metros de comprimento Eu achei um tamanho muito bom E o valor delas foi R$21,92 Então eu achei o preço sensacional Olha só como elas têm as espessuras diferentes Essas são um pouquinho mais finas Depois tem duas tamanhos mais finas Depois tem duas, tipo, médias E duas mais grossinhas Eu gostei de todas Na verdade, acho que eu não consigo escolher uma favorita Nossa, eu achei o preço sensacional, gente Muito boa pra seis washi tapes, né? Eu vou pegar as coisas, assim, em ordem aleatória Mas pra falar a verdade, eu nem lembro mais o que eu comprei Esse eu acho que é um papel vintage Olhando o preço aqui Foi um pacotinho que custou R$10,92 Por dez papéis Eu vou abrir aqui pra vocês Darem uma olhadinha Ele vem nesse plástico E agora ele tá embrulhado Eu acho que esse é papel manteiga Mas eu não tenho certeza Veio muito bem embalado E a textura desse papel é muito diferenciada Sério, é um papel muito bom E ele é bem vintage mesmo, sabe? Remonta muito esses papéis bem antigos mesmo A estética dele é muito bonita Sério, isso vai dar umas colagens bem legais Assim, uns temas muito bacanas Eu adorei Esse daqui também são papéis pra colagem Só que são papéis no tema floral São papéis menorzinhos, sabe? Pra fazer combinação de estampas florais Ou até pra combinar esse papelzinho floral Com fotos Ou com outros tipos de imagem Então por isso que vem bastante São 60 papéis Então esse jogo de papéis Custou R$10,95 Achei um preço razoável também Esse muito bacana E eu sempre quis ter um desse Se vejo em vários vídeos gringos Que ele é uma espécie de folhinha dicionário Olha Você destaca ele Ele tem o significado de várias palavras Então eu acho ele muito legal Pra você compor colagens Dá até pra usar em divisórias Pra fazer divisórias de caderno Sabe? De matéria Aí você cola uma palavra Que tem a ver com a matéria Eu acho que vai ficar super bacana E esse papel Ele tem uma gramatura mais grossa Nossa, achei ele muito bem feito Adorei Ele custou R$9,99 Agora eu vou mostrar pra vocês Uma outra washi tape Que eu comprei Que é uma washi tape vintage Eu comprei recentemente Uma washi tape vintage Em uma viagem que eu fiz pra São Paulo E eu achei a coisa mais linda Porque qualquer colagem Que você faz com ela Fica assustadoramente maravilhoso Gente, sério Aí eu resolvi comprar essa Essa tem uma textura bem diferente Da washi tape que eu tenho Eu tenho uma washi tape muito grudenta Assim, que parece até um espaladrapo Sério mesmo Essa é uma coisa mais leve Agora eu quero mostrar pra vocês Uns adesivos que eu comprei Eu comprei alguns pacotes de adesivo Esse é um pacotinho com 50 peças Por R$9,90 Ele é uma temática meio retrô Uma temática meio hype Eu acho que é assim que se fala As imagens são muito bonitas Vou deixar aí passando pra vocês E o preço foi super bacana Fica ótimo Eu acho que nem pra colagem Mas eu acho que fica bem legal pra planner Sério, eu tô completamente apaixonada Pela vibe desse... Desses adesivos Ai, que coisa linda Tô igual o Nicolas Cagezinho Ai, que lindo Tô perfeito, garotas Esse foi o único que eu achei Mate 1, Mate A Não achei nada demais É umas plaquinhas vintage Eu tinha a impressão de que ele era autocolante Mas pelo visto não é Não achei nada demais E ele foi R$9,90 Mas na verdade eu acho que esse era envio aleatório Tipo assim Eram várias estampas E você não podia escolher o que você ia receber Comprei um bloquinho também Um bloquinho adesivo Tipo estilo pochite Só que também não podia escolher a estampa E eu acabei que eu fiquei com a estampa A que eu não queria Eu achei bonitinha Mas eu não queria essa Eu queria outra Tinha outras quatro opções Essa era a que eu menos queria Mas enfim, essa também é bonita Vai dar pra aproveitar bastante O preço não foi caro nem barato Foi R$6,95 Esses aqui são papéis vintage também Só que esses são diferentes São 30 papéis Eles foram R$14,95 Mas olha pra vocês verem como eles são diferentes São cinco de cada Tipo, vieram agrupados a cada cinco Esses da frente assim São tipo jornalzinho, né E olha, esses aqui são transparentes, gente Eu não dou conta dessa perfeição Ai, garotas Meu Deus Não sei nem como O que eu vou fazer com isso, gente Presta atenção Coisa linda E agora eu quero mostrar Os ícones de capinha de celular Que eu comprei Meu Deus Eu tô surtando Nessa capinha de emoji de Chernobyl Que surto O meu iPhone Pra quem tá se perguntando É 11 Pro Max Ninguém perguntou Enfim, porque a gente tá gravando o vídeo Mas enfim, tô esclarecendo Gente, essa capinha é muito linda Daí ela custou tipo R$8,95 R$8,95 Meu filho, R$8,95 Tu não compra nem no camelô da esquina E agora eu vou mostrar outra Eu comprei todas as capinhas na Vibe Smiles Porque eu sou apaixonada E sério, a qualidade das capinhas é tipo surreal de boa Essa capinha, inclusive, eu já estou usando no meu celular Neste momento que eu estou narrando esse vídeo pra vocês Ela é muito boa Ela tem uns detalhezinhos do lado Olha só Gente, ela é perfeita essa capa Por R$8,95 Fora o desconto que eu tive Gente, nem no camelôzão do centro eu não acho isso Olha essa que linda Essa perfeita toda, velho Aí eu peguei, aproveitei Que eu tinha comprado as capinhas Comprei também uns acessórios do celular, né Porque eu não me aguento Aí eu tentei combinar Porque assim, eu não sei viver sem esses Popsockets, sabe Eu não sei mais segurar celular sem esse negocinho atrás Porque eu fico achando que o celular vai cair Aí eu comprei esse pretinho Pra poder combinar com essa capinha de Chernobyl aí E eu achei ele muito bom Ele é tipo metalzinho assim, ó E abre E ele é bem resistente Então com certeza ele vai Se você deixar o celular deitado assim Dá até pra você assistir celular na mesa Esse eu achei a coisa mais linda Esse aí E ele foi muito baratinho Então eu me arrependi De não ter comprado mais outro desse Falando os preços do Popsocket O preto de metal foi R$6,90 E esse branquinho purpurinado Foi R$5,95 Achei surreal de bom preço Na próxima compra da Shein Vou comprar mais capinha Com certeza E vou comprar mais Popsocket Daquele ali pra combinar com outras Gente, e me falem se vocês gostaram Das minhas escolhas de capinha Porque tipo Eu tô simplesmente apaixonada Essa então colorida É a coisa mais linda da minha vida Comentem aqui embaixo Agora voltando para as compras de papelaria Eu vou mostrar mais essa cartelinha de adesivos Cartela não Esse pacotinho Que vem o mais 50 adesivos Que ele é uma tipo Vibe holográfica Tipo assim Ele faz um efeito holográfico Mas não é holográfico Não sei se vocês conseguem me entender Mas eu achei ele a coisa mais linda E ele fica muito bom Sabe pra quê? Pra você colar num caderno Ou num computador Sabe? Na tampa do computador Também no iPad Vai ficar muito lindo Vai ficar perfeito Nossa eu adorei Ele é muito A estética Não sei como se fala isso Gente eu sou péssima Mas vai ficar muito isso Muito anos 2000 também Coisa muito linda Olha só Vou deixar passando pra vocês O que é isso? E outra coisa que eu queria muito pra fazer as colagens Era esse negócio aqui com os temas do espaço Uma coisa mais astrologia Negócio de luas, temas de lua e tal Eu achei esse perfeito Principalmente porque ele é autocolante Ele já vem com a colinha É só você puxar atrás que ele já tá com adesivo E eu achei lindo Nossa, ele vem cada tema maravilhoso Olha só, eu vou deixar passando pra vocês terem uma ideia Eu vou deixar passando pra vocês E todas essas peças lindas Custaram R$15 Gente, basicamente todas as compras que eu fiz lá na Shein Foram de coisas pra fazer colagem E divisórios personalizados com colagem Mas foi basicamente isso mesmo Porque quando eu fui fazer essa compra Eu não achei muita coisa diferente em relação a papelaria Tipo caneta, lápis, esse tipo de coisa Logo depois que eu fiz essa compra Tipo uns 10 dias Eu vi que chegou muita coisa legal na Shein De caneta, de lápis Então eu fiz outra compra Tá bom? Então quando chegar eu venho fazer um outro vídeo aqui pra vocês Mas eu espero que vocês tenham gostado muito desse tipo de vídeo aqui Vocês queriam muito um vídeo sobre a Shein Então contem aqui se vocês gostaram Sobre informações gerais da compra, tá? Resumindo, ela demorou 20 dias Cerca de 20 dias pra chegar Eu não fui taxada, tá? E se eu fosse recomendar pra vocês Recomendaria não comprar mais de R$260 lá na Shein De uma vez só Tá? Pra diminuir o risco de você ser taxado Outra recomendação que eu gosto sempre de fazer Compre entre os dias 30 e o dia 6 de cada mês Porque eu sempre tenho a impressão De que quando eu compro entre esses dias Chega muito mais rápido a encomenda no Brasil Chegando muito mais rápido Diminui a chance de ser taxado, tá? A chance dela ficar toda a vida lá na alfândega Pra eles taxarem a encomenda Eu já comprei na Shein Eu acho que umas 4 ou 5 vezes Nunca fui taxada Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre compras na Shein Deixem aqui nos comentários Que eu vou tentar ajudar vocês Não sou, assim, uma top compradora de lá Mas já fiz algumas compras Então eu acho que eu posso tentar ajudar E sobre os produtos que eu tô mostrando no vídeo Tô deixando todos na descrição do vídeo Com o cupom de desconto que eu usei Que é um cupom muito bom Que dá 15% de desconto O cupom não é meu Nem conheço a pessoa que é dona desse cupom Achei o cupom na internet E não tô ganhando nada por ele, tá bom? Só tô ajudando mesmo quem quer usar E não se esqueçam de deixar o comentário E dá like no vídeo se vocês gostaram E é isso, gente Por hoje é só Também não se esqueçam de deixar sugestões Para os próximos vídeos Grande beijo! Não se esqueçam de deixar sugestões Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma